Que oferta é essa, Flávios? Que oferta é essa que tá um arraso? Se não for pra causar, a Flávios nem traz ofertas. Escarpão Miss Diva 5 de 15,98. Sapatênis Arque 5 de 13,98. Tênis infantil de 69,90 por 49,90. Tênis Olímpico de 139,90 por 99,90. Flávios, a gente entende você. Flávios, a gente entende você.